Música Ora bom, salve rapaziada Aqui estamos nós A levantar aqui o bichinho Ver aqui o gimbal Vamos acertar aqui o rei do gimbal Olha-lhe o vento, mano Tá bom? Bom, eu estive a pensar em fazer um bolzinho Bem lá para baixo Mas é gimbalzinho Vai ao sítio, cacete Caraca, meu Porra Vamos fazer um bolzinho até lá em cima Até aquelas montanhas Aqui lá em cima Vamos tentar dar uma voltinha por aqui Assim Oh Anda aqui E olha a passarada, brother A passar aí por cima, mano Caraca, meu brother Cacete Porra lá para o rei do gimbal, mano Vamos acertar aqui O gajo assim Tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seguir o nosso voo Isto é o vento Tá bom, rapaziada? Vamos só pôr as anteninhas aqui direitas Isto é o vento, ó Eu vou virar o drone para ali Tá bom? Deixa-me cá ver É Está a aparecer ali o rei da hélice Tá? Ok É assim Depois vou ter que calibrar o gimbal Mas é o rei do bichinho Caraca, meu O primeiro voo foi melhor, hein, tio? Vamos passar por aqui Assim Espero que o gimbal esteja direito Para me orientar Porque se o drone vai de lado, mano Já fostes Caraca, agora estou com umas percas loucas de sinal, hein, tio? Oh, mano do céu É assim Eu também saí logo a voar Tudo mais Né? Bom Qualquer coisa Ah, agora Oh, já Já houve ali uma parte que ele Pronto Que ele compôs, ó Desapareceu a hélice Mas Caraca, brother Porra Hein, tio? Bom Vamos tentar ir ali em cima Vamos lá subir Assim Olha, olha Anda aqui um passarão Vamos aqui ver o rei Oh O que é que anda aqui, brother? Caraca, meu Grande pássaro O que é que anda? O que é que anda aqui? Anda aqui um pássaro grande Aqui embaixo, mano Não estou a sair nas árvores? Ali é sombra do bichinho Porra Oh, está ali É uma piega É uma piega, brother Vamos vir aqui de cera Vamos vir aqui de cera Cuidado Que ela Vamos lá de cera Onde é que está o rei da pega? Oh, hostia Ela deve ter aqui ninho Será? Oh, oh, oh Olha, passou aí outro passarão Vamos basar aqui para fora 1, 5, 7, hein, tio? Vamos basar Nós fomos lá mesmo Ter com o rei da passarada Hein, tio? Caraca, meu brother Bom, agora melhorou Ah, ele agora está Oh Eu vou falar em melhorou E pronto Vamos lá Voar aqui Vamos Ele está subindo devagarinho Acho eu Vamos lá voar aqui por cima Olhem só a cor daquelas pedras ali Daquela Caraca, meu brother Aqui para cima está difícil O bão, hein, tio? Bão difícil este O que é que está aqui em cima à esquerda? Vamos ver Ui É um calhão grande também É uma grande pedra, mano É só calhaus Agora olhem esta imagem Aqui é que é bonito, tá bom? Eu acho que tem ali um buraco Qualquer coisa Vamos tentar lá ir ver Olhem a cor dessas pedras Tem som, pessoal Que eu não faço edição nenhuma de imagem Tá bom? Caraca, meu O drone está mesmo Está mesmo a forçar do vento Tá bom? Onde é que está? Está para aqui Parece um buraco O que é? Oh, não é buraco nenhum Parecia-me aqui um buraco Brother, olha E é realmente Realmente até é um buraco Mas Ainda sai um capeta Por lá Ainda sai de lá Um rei de um urso Tá bom? É, meus brothers Ainda sai de lá Um rei de um urso Qualquer coisa Borra Arruma-te, filho De humano Olha que bonito Aqui estas pedrinhas Hein, tio? Vamos lá subir Afinal o drone Não está a subir nada devagar A impressão é Mas é minha Tá bom? Vamos lá vir por aqui Vamos olhar por arriba Caraca, meu Também não tem mais nada Além disto Hein, tio? Opa, maldição, meu Porra lá para o rei do telefone Não sabem o que é Não é ninguém a telefonar Mas é o rei de um alarme Tá bom? É um despertador Pronto Eu por acaso Tinha para esta hora E trouxe esse telefone Só para Pronto Só para Para não ficar aqui Com as abas sem nada Vazias do telecomando Encaixe lá um telefonezinho Tá bom? 58% de bateria Nós estamos com 1500 metros de distância Aqui vamos nós Vamos subir bem lá em cima Vamos ver o que é aquilo branquinho Agora aqui sim Tá bom? Agora aqui, meus brothers Já O voo já começou a ficar melhor Caraca, meu Uma pedra, mano Tá bom? Vamos lá subir Tem aqui uma cerca Eu quero ir lá em cima Entia Quero ir mesmo lá ao topo Ver o que é que se passa aqui Tá bom? Vamos Ih, olha só 500 metros de altura Ih lá Passarada louca Que anda ali em cima Ui, pessoal Vamos bazar, brother Que grupo louco Que está ali, mano Que, mas Oxê Mas que grupo louco, brother Meu Pai do céu, hein Nossa, meu Parecia-me um grupo A zon De águias, brother Tá bom? 50% de bateria Vamos vir assim, ó Olhem só Uau Eu parecia-me ver ali E vacas Apareceu-me, meus brothers Vamos vir ainda por aqui 48% de bateria Atenção que eu estou a voar Numa zona Que há Olhem, é o vento Que está a puxar Ó, estão ali as vaquinhas Afinal Atenção que eu estou a voar Numa zona Que tem muita águia Rapaziada Muita Tá bom? Eu devia ter posto as proteções delas Mas Como está aí este vento, brother Olhe, olhe Olhem aí embaixo Viram aí à direita Sombra Vamos bazar Passar Modo Sport E passar Ih, mano Perdi sinal Oh, não, não Voltou, voltou, voltou Vamos virar o drone Para aqui Ah, que eu estou lá para trás Não posso perder sinal Aqui no modo Sport Se aparece uma maldita dessas, brothers Já era, mano Tá bom? Olhem a cidadezinha Bem lá cima Onde eu vivo Vamos trazer o drone Ele já está a 900 metros Estou para aqui Sim, nesta direção Pronto Eu não faço ideia Estou-me a guiar Bom, pessoal Um grande abraço forte aí De coração para todos Ah Tá bom? Visitem então aí Canal aí Olhado o Açor Porto 4 Ever Felipe É assim Eu não posso parar muito no ar Por causa dessa passarada Tem que ser de gás Mesmo Olhem, eu estou lá embaixo Agora vamos descer Estou aqui à esquerda Vamos passar para o modo GPS Tá bom? E bom, é isso Márcio Drones RJ Vituga 17 Deixei-me olhar Mas é para a frente Para o meu horizonte Em vez de olhar Em vez de olhar para o Eu queria Eu gostava de parar o drone aqui E dava-vos uma perspectiva Mas Aqui não vou arriscar Está com ele a pairar no ar Está bom? Ok? Mas eu também estou-me orientar aí Vou dar assim uma voltinha Tipo um círculo Ele está Sentir Ele está quase aqui A chegar ao pé de mim Vou baixando E vou rodando Está bom, pessoal? É o que eu vou fazendo Ele está a 125 metros Vamos fazer tipo um círculo Ok? Bom 31% de bateria Ainda dá para vos fazer isso Mas tenho que fazer um circulozinho Está rapaziada? Nós andemos bem lá no alto Olha Vamos ver É assim Eu não consegui É assim O drone estava a 500 metros de altura Está bom? Olha E eu estava bem lá naquele pico Olha lá em cima Pronto Eu tenho o drone Tenho o drone aqui já perto de mim Vou começar a baixar Deixem-me mais a ver Se não tem nada em baixo Pronto Aqui sei que estou a baixar em segurança Aqui já vos posso mostrar Está bom? Enquanto eu vou baixando Olhem o picozão lá em cima Que eu estava Ali ao centro da imagem Estava nos 500 metros de altura Está bom? O que é que acontece? Eu levantei o gimbal Bem todo lá para cima E estava a rodar Não sei se vai dar para apanhar Vocês deitem atenção aí ao vídeo Se vocês Prontos Mesmo na parte de cima A ver se conseguem ver Uma ninhada Mas um grupozão Eram águias Está bom? Aquilo era um enxame Meus brothers Está bom? Só depois no cartão É que vamos ver Ok? Bom Vê lá Onde é que eu estou? Oh rapaziada Ah estou ali Cacete Oh mano do céu Agora vamos fazer o seguinte Será que eu consigo passar por baixo deste monte? Deste pinhal Aqui? Está no modo GPS Ou eu ali vou meter num buraco? Eu acho que não rapaziada Será que terá saída? Vamos descer lá em baixo Tenho 22 de bateria Vamos só descer aqui em baixo Ui não tem Não tem Não tem saída Ter tem Ui pessoal Não sei Mas eu acho que Acho que não É muito fechado mano Ui é muito fechado Não Não dá mano Não dá mesmo brother Não dá Cacete É assim Não vou pegar E não vou arriscar Está bom? Bom Ele já está a pitar aqui a bateria Vamos vir agora assim por aqui Assim É vamos vir por aqui Está muito vento pessoal Muito Está mesmo muito vento Está bom rapaziada? Bom Anda para aqui Bom vamos lá Anda bichinho E ele acusou sensores Por isso é que ele não está a andar Está bom? 16% de bateria É Tive que levantar Porque ele acusou sensores E pronto Agora sim Agora já vem o menino Está bom? É assim Eu também estava mesmo muito próximo das coisas Onde é que anda o rei do avião? Anda aqui um aviãozão Anda Anda aqui um aviãozão Anda Está bom? Bom Vamos vir assim por aqui Assim E aqui estou eu Rapaziada Está bom? Onde é que está o bichinho? Está aqui Ei Cacete Bom Pessoal 11% de bateria Vou ter que aterrar o bichinho Esperem aí Bom Vou aterrar assim aqui Bom Ele já está a aterrar Vou ter que segurá-lo aqui no ar E procurar um sítio Oxe Bom pessoal Vou tirar os óculos Que é melhor Vá Até já Está bom? Bom Rapaziada Voltemos ao vídeo então E um grande abraço Então para todos Fiquem com mais estes dois bolos Aqui do Mavicare Tá? Visitem aí Visitem Ah porra Visitem aí estes canais Então pessoal Deem lá a vossa força Ok E anda aqui Deixem-me cá ver Onde é que está o raio do drone Deixem-me ver Vamos lá ver Oh Olhem aqui o avioneto Oh Andam aqui estes dois aviõezinhos Olhem aqui em cima Está mesmo apontado para o raio do sol Brother Vamos ver se eles passam ali Estão a passar agora aqui por cima Olha Andam a treinar aqui Já há mais de meia hora Está bom? Ok Estão lá em cima Andam grande E andam pequeno Andam mesmo ali Parzinho A par Prontos rapaziada Um grande abraço Forte então De coração Para todos Fiquem todos bem Um obrigado E epá Diverti-me Este segundo voo Pessoal Já foi assim mais Sei lá Está bom Eu também estou Eu agora tenho pouco tempo Tenho mesmo que me ir embora Atenção que estes videozinhos Só vão ir para o ar À noite Pessoal Como os outros anteriores Está? Eu estou longe de casa E vou ter que trabalhar À noite Claro E pronto Só à noite A partir das 11 horas Da noite Quando chegar É que posso editar os dois E deixá-los a carregar Está? Bom Beijinho grande Da minha fá número 1 Está bom? Agora vou ter que fazer Esta estrada toda Descer esta serra toda Toda E depois ir lá Para a estrada principal Até bem lá atrás Destes pinheiros Onde vocês viram a cidade Está bom? Ok? Pessoal Fiquem todos bem Um grande abraço E aqui fica mais Uma panoramicazinha Olha para vocês Olhem bem o pico Lá acima Onde a gente andou Com o bichinho A dois quilómetros De distância Bom Pessoal Fiquem bem Até ao próximo Um grande abraço De coração Tchau tchau Fui Tchau 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 tchau